Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com três Ns no final, e hoje eu vou falar de séries. Quer dizer, não só de séries, mas eu vou partir delas pra falar de um tema maior aqui. Eu quis aproveitar que tá rolando a segunda temporada de Euphoria, e que terminou recentemente a primeira temporada de Yellow Jackets. Que, inclusive, é uma série muito legal e mais gente devia ver, mas daqui a pouco eu falo mais sobre ela. Enquanto eu tava assistindo, eu notei que essas duas séries têm muito mais em comum do que eu pensava que elas teriam, mas tem uma diferença muito importante, que foi o que motivou a fazer esse vídeo. Vamos começar pela semelhança. As duas séries são discussões mega interessantes sobre a adolescência, principalmente a adolescência de garotas. E essas adolescências não são de gerações próximas, né? Se você pegar o pessoal de Euphoria, é a galera já da geração Z, a galera que nasceu ali pelos anos 2000. E em Yellow Jackets, pelo contrário, a série tem dois períodos de tempo, né? Então você vê nos dias de hoje a galera mais velha, mas a adolescência delas é ali nos anos 90. Ou seja, a galera que nasceu nos anos 80. Isso pra mim já é bastante interessante, porque eu tô bem no meio dessas duas gerações. Mas além de tudo que a gente espera de diferenças geracionais, tem toda aquela questão de será que Millennial existe mesmo? Que inclusive tem um vídeo do Mimimidias muito legal que eu vou linkar aqui. Mas não é essa a questão exatamente. O que me chamou a atenção não foram só os hábitos de adolescentes delas, mas sim a relação delas com a comunicação. Com a tecnologia em geral, mas mais especificamente com o celular. Porque lá no fim dos anos 90, quando tem a parte adolescente de Yellow Jackets, o celular ainda não tinha dominado tanto assim o mercado. Ele tava conquistando o mercado. Não era uma coisa que todo mundo já tinha. Tava bem longe de se tornar esse item indispensável que é nos dias de hoje. Mas aí quando a gente vê o Forry, a gente vê os adolescentes que são os chamados nativos digitais. São pessoas que já nasceram lidando com a tecnologia, com a internet e com os smartphones. E que se a gente for reparar, tem partes da trama que só acontecem por causa da existência dos celulares. Ou por causa das redes sociais e a comunicação instantânea que a gente tem nos dias de hoje. Isso me fez pensar bastante sobre como a cultura pop tem lidado com a presença do celular nas nossas vidas. Porque essa maneira de lidar também mudou bastante ao longo das últimas décadas. Sabe aquela coisa de você ver um filme ou uma série, e aí tem um conflito entre os personagens e você quase que grita pra tela. Meu Deus, isso poderia ter sido evitado se vocês simplesmente ligassem um pro outro. Ou se vocês simplesmente entrassem em contato, mandassem uma mensagem ou algo assim. Ou aquilo que ficou um clássico do filme de terror, que é do personagem precisar pegar o celular pra ligar pra polícia ou pra ligar pra um amigo. E quando ele pega o celular, ele olha a tela e vê que tá sem sinal ou sem bateria. Que os celulares e os tablets e todos esses dispositivos mudaram a forma que a gente consome entretenimento, isso todo mundo já sabe, né? Tem várias discussões sobre se é legal você ver filmes e séries em uma tela pequena. Mas uma coisa que eu acho que é legal de discutir também, é como a presença desses aparelhos mudou a forma como a gente conta as histórias, não só como a gente consome. E também como que a representação dessa tecnologia mudou alguns dos estereótipos que a gente conhece na cultura pop. Por exemplo, sabe aquele estereótipo da adolescente que fica o dia inteiro pendurada no telefone, conversando com as amigas ou com o namorado? O que aconteceu com esse estereótipo agora? Será que essa personagem evoluiu pra aquela adolescente que fica tirando selfie? Ou será que ela virou outra coisa? A gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes eu queria lembrar vocês que esse canal é patrocinado pelos lindos da Alura. Eu adorei que eles toparam apoiar esse vídeo, não só porque vai falar de tecnologia, mas também porque vai falar de garotas. Pera, Mikann, como assim a Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil, cheia de cursos de tecnologia, decidiu apoiar esse vídeo porque é sobre garotas, adolescentes? O que que tá acontecendo? Pois é, é porque um dos objetivos da Alura é justamente trazer mais mulheres pra área de tecnologia. E isso também envolve os smartphones, né? Na Alura tem dezenas de opções de mobile, com desenvolvimento pra Android, iOS, multiplataforma. E uma coisa que eu acho muito legal é que eles têm várias formações voltadas pra qualquer nível de conhecimento que você tiver. Se você for iniciante, por exemplo, ou você estiver querendo mudar de área, mergulhar nessa área nova, lá vai ter uma opção pra você. Mas se você já for da área e quiser se atualizar ou subir de nível o seu currículo, também tem cursos aprofundados. Se você acessar meu link de desconto na Alura, que é alura.com.br barra promoção barra Mikann, lá no fim da página tem vários depoimentos de pessoas que fizeram os cursos da Alura e se deram super bem na carreira. E o que eu acho legal é que tem vários depoimentos de mulheres nesse meio também. Mas pera, eu passei rapidinho por essa informação e talvez vocês nem tenham notado. O link que eu falei é o meu link de desconto na Alura. Porque sim, se você acessar esse meu link exclusivo, que é alura.com.br barra promoção barra Mikann, você ganha 10% de desconto na sua matrícula na Alura. Então vai lá, acessa meu link também, tem ele aqui na descrição. Manda esse link pras minas que você conhece que se interessariam, bora trazer mais mulheres pra essa área. E agora vamos falar de adolescentes, celulares e cultura pop. Uma personagem bastante presente na cultura pop é a adolescente rebelde, né? Aquela garotinha entre os seus 12 ou 16, 18 anos, que fica cheia dos dramas adolescentes, sufocando com as amigas, tem que se preparar pro baile da escola, tem aquele quarto cheio de pôster de boyband. E se o pai ou a mãe questionam alguma coisa, fala Ai, você arruinou minha vida, não, a minha vida agora acabou e tudo mais, né? Muitas vezes essa personagem aparece como uma vilã pras crianças mais novas. E geralmente ela tem o irmão mais novo, que irrita muito ela, ou ela é chata pro irmão e pros amigos do irmão. E o companheiro inseparável dessa personagem sempre foi, pelo menos nos anos 80 e 90, o telefone. Afinal, como que ela vai ficar em casa? Trancada no quarto, fofocando com as amigas? Ou falando pro namorado, ai, desliga você primeiro? Não, desliga você. Tem que ter um telefone pra ela poder se comunicar. Afinal, a gente ainda não tinha celular, né? Era algo tão comum na cultura pop, que até existia boneca com telefone pra você ficar fingindo que tava conversando no telefone com ela. E até hoje em dia, quando uma obra vai fazer referência aos anos 80 e 90, normalmente quando vai representar uma garota adolescente nesse estilo, ela tá lá, deitada na cama, falando no telefone, que nem a Nancy do Stranger Things. Aí, lá pro fim dos anos 90, como eu falei, tava começando a bombar a questão do celular nos Estados Unidos. E alguns filmes começaram a fazer essa transição do telefone fixo pro celular. Acho que um exemplo legal é as Patricinhas de Beverly Hills, que elas já têm aí mais poder aquisitivo, e elas usam telefones móveis. Mas é isso, o celular ainda não era tão acessível assim. Então, mesmo entrando ali nos anos 2000, você ainda tinha o uso do telefone como uma coisa mais corriqueira nessas obras adolescentes. Acho que um exemplo legal dessa época é Meninas Malvadas, que tem aquela cena famosa que divide a tela com todas elas falando no telefone. E eu acho que Yellow Jackets, a adolescência tá bem nessa transição de período. Sim, finalmente vou falar de Yellow Jackets, bora lá. Yellow Jackets é uma série que chegou como quem não quer nada, mas roubou a cena aí no final do ano passado. A primeira temporada acabou recentemente, tá com 10 episódios e tá disponível no Paramount Plus, se eu não me engano. E ela é uma história que mistura drama, suspense, tem um pouco de terror também. O que é a história de Yellow Jackets? Sem spoilers aqui, tá pessoal? É a premissa da série. Ela conta a história de um time de futebol feminino, então são garotas adolescentes, colegas de escola, que tão indo competir em um campeonato importante e o avião em que elas tão cai. Elas tão em um lugar inóspito e acabam tendo que sobreviver ali. Só que a questão da série é que ela não mostra só essa luta por sobrevivência. Ela tem dois períodos de tempo que são mostrados. Tem o período imediatamente antes do acidente e depois ela sobrevivendo lá, isso com todas elas adolescentes. E também tem um período aí, vários anos depois, em que as personagens já estão adultas. Então você sabe, conforme a trama vai te revelando, quem sobreviveu ou não, se todas sobreviveram ou não, o que aconteceu ali. Mas você vê, anos depois, como estão essas personagens todas traumatizadas e elas lidando com essa questão do passado. Todas elas combinaram que elas nunca contariam pro público geral como que elas sobreviveram ali, porque elas passaram 19 meses perdidas no meio da mata. Então você tem esse tempo alternando entre 1996 e 2021. E sim, gente, se essa história toda fez vocês pensarem naquele acidente com uma delegação, que eles foram parar nas montanhas e tiveram que sobreviver lá, e todos ficaram muito traumatizados e tudo mais, sim, é bastante parecida a premissa. Inclusive, tem vários filmes sobre essa história que aconteceu nos anos 70. Um deles, que eu acho que vale a pena trazer aqui, é o Vivos, que tem o Ethan Hawke bem novinho. Mas voltando aqui pra Yellow Jackets, como eu falei, a série tava nessa transição aí, em que as pessoas ainda não usavam muito o celular, mas usavam bastante o telefone fixo em casa. Tanto que tem uma cena logo no começo que mostra uma personagem recebendo ligações bem cretinas, assim, na casa dela, quando ela é adolescente. E quando elas sofrem um acidente, elas não têm um smartphone pra postar nas redes sociais que elas estão perdidas, ou pra tentar abrir o GPS, tentar encontrar algum lugar, tentar ligar pra alguém, mesmo se não for ter sinal, talvez elas conseguissem procurar sinal. Não tem isso, porque estamos aí nos anos 90 ainda. E os meios tecnológicos que elas têm ali, vamos dizer que são bem escassos. Mas vamos supor que elas tivessem celulares lá. Muito provavelmente eles não funcionariam. Por quê? Porque com a popularização dos celulares, foi criada uma questão aí na narrativa. Não só com histórias de garotas adolescentes, mas meio que com todas as histórias. Isso porque nos filmes e séries, na cultura pop em geral, tem muitas situações que dependem de falhas de comunicação. Tem muita coisa que poderia ser facilmente resolvida com uma mensagem de WhatsApp, uma ligação, mas por algum motivo, naquela história, os personagens não têm acesso a esses meios. Seja porque eles ainda não existem, ou seja, numa história da década de 30, você não pode mandar um WhatsApp pra ninguém, você não pode fazer uma chamada por vídeo, mas você pode tentar mandar um telegrama, por exemplo, que não é um tipo de comunicação instantânea, mas já dá uma ajudada, né? E várias situações dramáticas dos filmes e das séries começam por alguma falha de comunicação desse estilo. Por exemplo, se você pudesse mandar uma mensagem dizendo Ei, teve uma emergência em casa, eu vou me atrasar duas horas... A pessoa que tá lá te esperando não teria toda uma trama no filme pensando que você deixou ela lá abandonada, e ela foi assaltada enquanto tava te esperando, e aí ela agora se desiludiu e não te ama mais. Ou então você poderia ligar pra sua melhor amiga e dizer pra ela que você descobriu aquela informação, você descobriu que o chefe dela é o assassino. Se a sua amiga tivesse carregando um celular sempre conectado por aí, não teria problema, você ligaria, avisaria, e ela te agradeceria. A não ser que ela não acreditasse em você, mas aí é outro drama, outra fonte dramática aí. E aí a vinda do celular resolveu muitos desses problemas, porque às vezes no filme a personagem ia ligar pra outra e o telefone ia estar ocupado, poderia estar fora do gancho, a pessoa poderia não estar em casa. No caso ali do atraso, a pessoa com quem você ia se encontrar poderia já ter saído de casa, e aí você não tem como ter contato com aquela pessoa. Então, a chegada do celular, uma forma de você falar com outra pessoa, instantaneamente quase, dentro do seu bolso, resolveria muitas das questões que geram conflitos em histórias. Ou seja, que legal, todas as questões resolvidas, por exemplo. Tem um vídeo de comédia que mostra como vários filmes seriam resolvidos imediatamente se tivesse celular. Forrest Gump, por exemplo, nunca aconteceria, porque ele ia estar lá sentado no banco, esperando, e ah, poxa, me ligou, vou lá, tchau. E até episódios de série, como Seinfeld, que tem vários episódios que eles ficam se procurando ali, mesmo quando alguém já tem um celular, as coisas são um pouco difíceis. Hoje em dia, dava para simplesmente mandar uma localização ali no WhatsApp, e eles já se encontravam. Se for para para pensar, poxa, que legal, né? Eu estava até lendo uma tese chamada Celulares e Cinema, Representação Fílmica de Tecnologia de Telefones Móveis e Novas Agências, do Steven Pustey, e ele fala uma coisa bem interessante, que é, onde anteriormente um telefone fixo causava impotência narrativa, em que um personagem era incapaz de afetar os eventos que ocorriam do outro lado da conexão telefônica, novas representações de telefone amóvel fornecem agência para que o usuário realize essa e outras ações. Ou seja, os personagens têm muito mais formas de resolver as situações quando eles têm essa comunicação mais instantânea proporcionada pelo celular. Então, o celular chegou para resolver todos os problemas dos nossos personagens. Isso é ótimo! Só que não tanto, mais ou menos. É só ver esse vídeo antigasso do YouTube, que se chama Sem Sinal. Ele é uma compilação de dezenas de trechinhos de filmes em que as pessoas olham para o celular e ele está sem sinal, ele está sem bateria, ou o celular sofre algum acidente, ou é quebrado no meio, cai na água. Assim, são muitos, muitos, muitos exemplos, todos ali da década de 2000, um pouquinho depois, mostrando essa tática, que se tornou uma tática bem barata de roteiro, de simplesmente tirar o celular da frente para poder seguir a história como se os celulares não existissem. Ou seja, como a cultura pop ainda estava se acostumando à existência dos celulares, os roteiristas, eles estavam ainda tentando contar as histórias que eles contavam nos anos 80 e 90, só que eles tinham que dar um jeito de contar essas mesmas histórias em um mundo em que as pessoas não tivessem acesso a um celular, que era uma realidade que estava mudando. as pessoas já estavam cada vez mais usando os celulares, já tinha virado algo mais do cotidiano. Então, eles sentiram essa necessidade de explicar. Tá, por que a pessoa não usou o celular aqui? Ah, está sem bateria. Ah, ela perdeu. Caiu na água. É engraçado porque hoje em dia, né, cair na água o celular já não é uma grande coisa, porque muitos dos celulares mais recentes têm resistência à água. Ou coisas que viraram super tradicionais também, que é pegar o celular de flip, abrir e quebrar bem no flip, assim, torcer ele para quebrar. Isso também não existe mais tanto na cultura pop, porque os celulares de flip saíram de moda naquela época. Hoje em dia, tem alguns flips voltando, mas eles já são bem diferentes daquele estilo que dava para você quebrar assim tão fácil. Então, soteristas ficaram bastante tempo só varrendo o celular para baixo do tapete, meio que, ai, não vamos lidar com isso não, vai? Não vamos lidar. Tanto que tem até uma página do TV Tropes que eu amo que se chama simplesmente Celulares são inúteis. Porque na grande maioria das histórias, principalmente daquela época, hoje em dia isso mudou, e a gente já vai entrar nisso. Os celulares, eles acabam nunca servindo ao propósito que eles serviriam normalmente, porque não é útil para a narrativa que a pessoa tem uma forma fácil de se comunicar. Isso era muito comum, principalmente filmes de terror, mas vários gêneros usam também. Só que o tempo foi passando e os celulares foram se popularizando para valer. Não dava mais para ignorar a presença dos celulares na vida das pessoas. Se todos os filmes e séries começassem a usar essa desculpa de estar sem sinal, de quebrou, estar sem bateria, ia se tornar cada vez mais uma coisa ridícula de se fazer. Então, as histórias foram procurando alternativas. E a melhor alternativa foi incorporar essa tecnologia na narrativa. Porque afinal, ela já estava presente na vida das pessoas. Outra série que tem o celular como algo central para o desenvolvimento das histórias é Gossip Girl. A série lançada lá em 2007, que conta aí da vida de adolescentes de elite de Nova York. E o que acontece em Gossip Girl é que vários dos segredos desses adolescentes acabam sendo expostos pela tal da garota do blog. Ou seja, tudo ia para a internet. Só que a gente está falando aí da segunda metade dos anos 2000. Então, você ainda não tinha tão forte essa questão das redes sociais. Isso estava começando a ganhar a força que ia ter hoje em dia. Era muito mais uma coisa do celular flip para tirar uma foto, mandar um SMS. Aquela qualidade de câmera que não era das melhores, mas tudo para manter a fofoca de A Priest Side, né? Só que agora tem uma nova versão de Gossip Girl. Que eu ainda não assisti, então quero que vocês me contem aqui nos comentários como que ela muda essa questão. Mas eu já sei que os personagens já são muito mais digitais do que os de 2007. E faz sentido. É uma série que se passa em 2021. E você tem adolescentes dessa época. Claro que eles vão ser adolescentes que usam muito as redes sociais. Que a Gossip Girl vai fazer cobertura em redes sociais. Tem a questão da cultura do cancelamento. Tem muitas discussões pertinentes à cultura digital que envolvem o smartphone. E não é só a Gossip Girl que se atualizou agora. Várias franquias foram se adaptando ao longo dos anos à ascensão dos celulares. Acho que um exemplo bem interessante é o da franquia Pânico. Que assim, no primeiro filme já existia telefone sem fio, já existia celular, mas ainda tinha limitação no acesso a todos esses serviços. E mesmo assim, na franquia tem um momento que eles questionam, né? Poxa, mas todo mundo tem celular. Como é que você vai saber que fui eu que fiz a ligação? Mas aí, ao longo da franquia, você vai vendo que tem uma evolução ali. Por exemplo, em Pânico 4, o celular faz uma baita diferença na trama, porque ele é usado pra filmar algumas coisas, pra postar coisas na internet, inclusive certas coisas que talvez eu não possa falar o termo aqui no YouTube. E no filme novo que saiu esse ano, não vou dar spoilers aqui, tá, pessoal? Mas tem coisas novas de tecnologia incorporadas ali, por exemplo, conceitos como casa inteligente, que é controlada pelo seu celular. E uma coisa que eu achei muito maravilhosa, que é o hábito da nova geração de não falar o telefone. Eu, pelo menos, tenho esse hábito e eu imagino que a geração mais nova tenha mais ainda, que é, se me liga um número que eu não faço ideia de quem é, eu não atendo. E eu fico pensando, poxa, o Ghostface liga pras pessoas. Eu não iria atender essa ligação, por quê? Porque pra mim, pode ser uma ligação de telemarketing. Então, eu não iria atender o assassino. Olha só. E saindo de franquia, a gente tem outras histórias que abordaram muito bem essa questão da tecnologia. Acho que um exemplo bem legal é Buscando, que se você não viu, veja, por favor. É com o John Cho, que estrelou Cowboy Bebop, coitado, foi cancelada a série, mas o John Cho é ótimo. E esse filme mostra um pai desesperado com o desaparecimento da filha, que começa a investigar o que ela estava fazendo nas redes sociais, no e-mail, no celular, o que ela deixou de pistas pra trás. Então, como que foram as conversas, como que ela usava as tecnologias pra se comunicar. E a partir disso, ele vai fazer uma investigação. Esse filme é muito legal e ele usa bastante das interfaces mesmo. Então, tem a tela de busca lá, tem a tela do aplicativo de mensagem, e você consegue se sentir mesmo como se você estivesse usando essas tecnologias. E já que a gente tá falando agora de gerações mais atuais, eu queria entrar na outra série de adolescentes que eu falei no começo do vídeo, que é Euphoria. Essa série da HBO é estrelada pela Zendaya e tá na segunda temporada. Ela é um baita sucesso de público e de crítica. A Zendaya já ganhou o Emmy de Melhor Atriz pelo papel dela na série e eu sei que tem um fandom muito engajado, então se manifestem aí nos comentários se vocês curtem Euphoria, que eu não sei se é bem o público do meu canal. Vamos descobrir. E na série, a gente acompanha a vida de adolescentes, principalmente da Rue, que é a personagem da Zendaya, mas tem vários outros que tem que lidar com as suas próprias questões e se descobrir. Seja descobrir a sua sexualidade, seja lidar com problemas com drogas, seja lidar com problemas em casa, em relações interpessoais. É uma série que fala muito dos adolescentes de hoje em dia, a galera que nasceu a partir ali dos anos 2000. E um elemento que é muito forte, não só na vida real, mas também na série, é a relação super íntima que existe entre os adolescentes de hoje em dia e a tecnologia, os celulares, os smartphones, porque é uma coisa que está sempre com a gente e com a galera mais nova mais ainda. E aí, antes de eu entrar mais em Euphoria, eu queria trazer a pergunta que eu fiz lá no começo. Será que aquela adolescente que ficava no telefone, assim, deitada na cama, enrolando o dedinho no cabo do telefone, será que ela virou a personagem adolescente que fica no celular, assim, o dia inteiro, escrevendo mensagem? Mais ou menos. Aconteceram algumas coisas interessantes com esse estereótipo. A primeira coisa é que ninguém faz mais ligação, então nem tem isso quase de você ficar deitado na cama fazendo ligação por duas horas. É muito mais mensagem de texto. Segundo que o fator redes sociais pesa muito mais hoje em dia. A fofoca não precisa ser contada diretamente para alguém. Você pode filmar e postar, você pode publicar num perfil falso, você pode mandar por uma mensagem anônima e tem várias outras possibilidades. E a maneira de se comunicar também muda, então ao invés de você ligar para uma amiga, você pode tirar uma selfie e postar e ela vai ver. E isso também, eu acho legal dizer que surgiu aí um estereótipo da adolescente que está tirando selfie, fica gravando stories o tempo todo. Esse estereótipo, ele ficou muito forte uns anos atrás, mas ele meio que já morreu porque ficou muito caricato. Existem ainda personagens assim, mas elas não são tão frequentes e eu não acho que vão durar tanto para a posteridade, sabe? O que eu aposto muito mais é essa coisa do adolescente viciado em celular, que fica na sala com os pais assim, e aí o pai, ah, e aí, como é que foi a escola? E o adolescente só tec, 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 digitando. Eu sinto que é muito mais isso que está ganhando força nesses últimos anos. Mas aí repara que esse adolescente pode ser de qualquer gênero. Isso porque o celular é esse aparelho que dá para fazer muita coisa. Você pode desde fofocar, até escrever um texto de trabalho, até jogar um jogo, até desenvolver um jogo, dependendo. Você pode fazer muitas coisas usando um smartphone. Mas olha só, que parece uma coisa interessante, né? De, ah, é o estereótipo então que deixou de ser um estereótipo de gênero. Mais ou menos, porque esse estereótipo se divide ainda de certa forma com algumas nuances. Se nos anos 80 e 90 você tinha a adolescente que ficava no telefone fofocando ou falando com o namorado, agora ela faz a mesma coisa só que no celular. Então, muitas vezes, o uso que é mostrado do celular para as garotas é esse uso mais parecido com o telefone dos anos 80. Já os garotos, na verdade, mudou o objeto. Porque o que era mostrado muito nos anos 80 e 90 era aquele estereótipo do garoto nerdzinho que ficava lá no porão mexendo no computador. Sabe que nem tem na trilogia Fear Street que o menino fica mexendo ali no fundo, no porão, estudando as lendas da cidade e tal? Isso é um estereótipo que hoje em dia poderia ser traduzido para um garoto que fica o tempo todo no smartphone dele. Que ele podia estar pesquisando isso usando o smartphone. Podia estar no grupo das pessoas que gostam de pesquisar as lendas da cidade usando o celular dele. Então, esse estereótipo do garoto nerd do computador dos anos 80 e 90 acabou também indo para o smartphone. Não em todos os casos, mas em alguns deles. E aí tem uma outra coisa interessante que existia muito esse conflito da garota do telefone que falava pai, mãe, vocês arruinaram minha vida e tudo mais. Isso existe como um conflito geracional nos anos 80 e 90 e agora também em relação ao celular. Então, por favor, larga esse celular, vamos conversar, vamos jantar como uma família normal. E aí a menina vai dizer que não se importa porque os pais estão se divorciando e por aí vai. Só que assim, os adultos também usam muita tecnologia e existem histórias de adultos viciados em tecnologia. Então, não fica mais uma coisa restrita apenas aos adolescentes esse uso excessivo do celular. Eu acho interessante apontar isso. Mas voltando para os adolescentes, no caso de Euphoria, a tecnologia é uma coisa que está presente em, sei lá, 90% dos aspectos da vida deles. Eles não conheceram o mundo sem internet. Então, a internet e o celular e os outros aparelhos eletrônicos, eles fazem parte de como essas pessoas se expressam. Por isso que eu acho até interessante que o celular, o smartphone, ele não é um elemento de enredo importante em Euphoria. Ele está lá. Porque ele é tão presente em tudo que ele não precisa ser parte de algo de destaque. Ele está lá como se fosse a unha pintada de uma personagem. Ele está lá como se fosse um par de óculos. Ele já é parte daquele personagem e de como esse personagem interage com o mundo. Então, você vê que a série tem várias pautas que dependem da tecnologia, mas elas são muito naturais, vamos dizer assim. Porque faz sentido dentro do contexto do uso desses personagens. Então, você vai ver que eles se comunicam muito por mensagens de texto, que eles mandam nudes e recebem nudes, às vezes recebem fotos que eles não solicitaram. Existem questões que vão até além do seu uso das redes sociais e do celular, como o catfish, que é alguém criar um perfil falso para tentar enganar outra pessoa, talvez tentar chantagear ou humilhar, fazer alguma coisa. Tem questão de vídeos filmados sem consentimento e depois divulgados na internet. Várias discussões que são discussões que a gente vê nas notícias hoje em dia, que podem não ser o cotidiano de todos os jovens, mas que boa parte das pessoas que estão conectadas e estão com esse uso intenso do celular viram alguma notícia parecida nesses últimos tempos. Então, acho uma coisa legal que euforia consegue mostrar a tecnologia como algo muito neutro, né? Não é alarmista. Você tem, sim, alguns perigos, você tem coisas negativas acontecendo, mas é porque esses aparelhos estão de uma forma tão natural na vida das pessoas que, eventualmente, coisas ruins podem acontecer. Se você tirasse os smartphones da trama, talvez elas nem se expressassem e se comunicassem como elas costumam fazer. Então, acho que a apresentação é muito neutra da tecnologia. E aí, voltando para Hello Jackets, é bem curioso, porque essa realidade de adolescentes na mata sem nenhum celular já é alguma coisa difícil de imaginar hoje em dia, né? Até porque, mesmo quando a série vem para os dias atuais, eu acho isso muito interessante, que as personagens, elas não se tornaram pessoas que usam o celular intensamente. Como você poderia esperar de uma pessoa com os seus 40 anos em 2021? São pessoas que usam, normalmente, os smartphones. Muitas pessoas, inclusive, usam mais do que os adolescentes até, mas essas personagens não costumam usar tanto. Tem uma delas que é mais da internet, que usa celular, que faz parte de fóruns e tal, mas as outras é até interessante, porque várias resoluções de trama, isso sem dar spoilers, tá, pessoal? Não é... Não vou falar nada específico, mas várias coisas que, na trama, normalmente, hoje em dia, já se resolveriam com uma ligação, com uma mensagem. Acontece alguma coisa que é, ah, essa pessoa não atendeu. Então, vamos lá pessoalmente. E elas vão, e elas marcam encontros pessoalmente. Quando elas vão se falar, elas não mandam tantas mensagens assim. Tem gente que manda cartão postal pra se comunicar. E é muito interessante porque é isso, é uma série que se passa em 2021, mas ela traz a forma de se comunicar do período passado que ela mostra. Ela traz uma lógica muito de algo dos anos 90, e eu achei isso muito interessante em Yellow Jackets. Essa comunicação bem assíncrona mesmo, que é o oposto do que acontece em Euphoria. Em Euphoria tem uma fofoca, ela se espalha instantaneamente. E aí é legal porque ver essas abordagens tão diferentes de como as pessoas se comunicam na adolescência me fez refletir sobre a minha própria adolescência, porque eu nasci bem no meio dessas duas gerações. Eu tava entrando na minha adolescência quando o pessoal de Euphoria tava nascendo, e quando a galera de Yellow Jackets tava aí na adolescência, eu tava nascendo. Então, eu tô bem no meio mesmo. E eu cresci com o celular também, mas eu me lembro da infância sem ele. E hoje em dia eu não me vejo sem usar o celular pra me comunicar. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito de ver as soluções que os roteiristas dão pra mostrar essa tecnologia em tela sem que ela estrague todos os conflitos. Ou que seja uma solução barata pra você só tirar o celular de cena e seguir como se fosse uma história de 1980. Enfim, falei muito aqui nesse vídeo. É que é um tema que eu acho bastante interessante, tinha bastante coisa mais pra falar, acabei cortando de tão grande que tava. Espero que vocês tenham gostado e eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que faz sentido o que eu falei? Vocês acham que essas representações realmente mudaram de acordo com o nosso uso da tecnologia? E que outras tecnologias vocês acham que também mudaram a forma que determinado grupo é mostrado na cultura pop? Tem alguma outra? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Lembrando que tem o meu link com 10% de desconto na Alura, tá aqui na descrição. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assine o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!